Eu tenho 19 anos, sou homoafetivo não assumido, eu não pretendo assumir minha sexualidade, eu quero um dia me unir a alguém, a um homem que possa viver ao meu lado. É um homem? Ele fala. Tomara, porque o cara ser assim, porque tem gente que diz eu sou assim, mas espera um dia me unir a uma mulher. É, é o caso aí que você está falando. Isso, lá no meu site está cheio de gente, que sempre soube que era gay, mas porque era pastor, seminarista, que é o que eu escrevi aí, pastor gay ou seminarista gay? Está cheio. Então, era pastor, seminarista, bispo, sei lá o que, líder do louvor, levita. Levita, meu amigo, o que tem de levita que leva, leva no lugar onde não vita? Tudo que ele quer é levita. É, ele quer evitar o que ele leva. Não quer que ninguém saiba. Pastor gay. Pastor gay. Tem 100 pastores gays no caso. Olha aí, 100 pastores gays. Então, nesses casos, tem muito cara que usa a mulher, usa o casamento, para ninguém na igreja desconfiar que o negócio dele é dar ré no quídeo. Aí vai, as mulheres vão pagando o preço. O meu portal aí está entupido de catástrofes desse tipo. É. Mas e aí? Mas ele quer um homem mesmo. É um homem. É. Aí ele fala assim, né? Quero um dia me unir a alguém, a um homem que possa viver ao meu lado. Ô, Caio, eu devo assumir? Eu tenho medo de assumir. Minha família é evangélica e são arrogantes com relação à questão da homossexualidade. Dizendo que os gays têm demônios e precisam ser libertos. Tudo é em custo. Se eu assumir, Caio, vai prejudicar o meu futuro em relação a ser um policial militar, por exemplo. O que eu faço? Me ajuda. Segundo, segunda coisa, segunda questão é que eu não estou mais congregando em nenhuma igreja. Me falaram que eu estou correndo perigo por causa disso. e que eu preciso ir para a igreja para cuidar da minha vida espiritual. É aquele mesmo. É errado, Caio, eu ficar sem congregar. Ah, não. Essa segunda parte não me pergunta, não, porque aí me enche o saco. É ruim demais. É. É ruim demais. Só a parte do gay que interessa. Só se você chegou aqui hoje, porque é ruim demais. É. Então não me aluga com bobagem. Entra aí no meu site, escreva a palavra congregar. Tá. Congregar. Aí leia lá, faça seu dever de casa. E me poupa, por favor, porque aí é básico demais. É chato demais. Olha só que tem lá. Congregar tem o quê? 153 registros. É. Vá lá e leia tudo, ouça tudo, faça o seu melhor. Agora, com relação a assumir ou não assumir, não sei, cara. Quem tem que saber é você. Você que sabe que você aguenta, que você não aguenta. Eu não tenho a menor ideia. Eu até pensei que a tua cabeça estava um pouco mais evoluída, mas quando você vem perguntar se não congregar é uma coisa que te afasta de Deus, eu vi que você está cego que caiu de mudança. Então tem que aprender, tem que crescer, tem que chegar aqui. Você deve ser recente. Alguém te mandou vir aqui, ou te chamou hoje. Você fez a pergunta, mas está nem engatinhando. Nem a chupeta da instrução você pegou ainda. Tudo que eu disse para os outros vai te ajudar. E está lá no meu portal. Agora, eu não vou dizer para você se você deve assumir ou não deve assumir, porque eu não sei o que você aguenta, filho. Eu não sei o que você suporta. O estado mental me pareceu ainda tão deploravelmente infantilizado pela religião que eu preferia que você não assumisse nada, que você fosse primeiro crescer, aprender, se instruir para avaliar se com os tijolos que você tem, você termina a sua torre. Se com um contingente psicológico e de caráter que você tem, você aguenta o tranco do enfrentamento que inevitavelmente virá. Mas faça a sua parte, meu portal está aí. No mesmo lugar em que você me assiste, o campo de pesquisa está posto. Então, só não se ajuda quem não quiser se ajudar. Mas o meu convite é para você começar a nos frequentar. Porque se você for nos frequentando e lendo o que eu estou sugerindo aí, tudo isso vai passar e você vai tomar uma decisão madura. E será a sua decisão e não minha por você. Isso eu não faço. Tá bom, meu filho? Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV.